Boa noite. Anunciamos a partir deste momento o início da colação de grau online em caráter especial da Universidade Estadual de Goiás, Campus Norte, Unidade Universitária de Niquelândia, para concluinte do curso de tecnologia em mineração do ano de 2019. Para conduzir esta cerimônia, temos a coordenadora da USG, Unidade Universitária de Niquelândia, professora Janete Rego Silva, e acompanhada por mim, Jaqueline Botelho de Araújo, secretária acadêmica desta unidade universitária. Para realizar a abertura desta sessão especial de colação de grau, convidamos a coordenadora da USG, Unidade Universitária de Niquelândia, professora Janete Rego Silva. Boa noite a todos e todas. Eu, Janete Rego Silva, coordenadora da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Niquelândia, declaro instalados os trabalhos desta sessão especial de colação de grau do concluinte Jackson Wendel Santos Pires, do curso de tecnologia em mineração do ano de 2019, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Norte, Unidade Universitária de Niquelândia. Neste momento, convido formando Jackson Wendel Santos Pires a prestar o juramento do curso de tecnologia em mineração. Prometo dignificar minha profissão, consciente das minhas responsabilidades legais, observar o código e ética, objetivando o aperfeiçoamento da profissão, criando estruturas que levem as instituições aos seus propósitos de forma incondicional. Aproveito contribuir para o aprimoramento social, tecnológico e econômico, atuando com respeito ao meio ambiente e à sociedade. Não me servirei da minha profissão para corromper os costumes. Colocarei todo o meu conhecimento a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade, sempre com firmeza, fidelidade e honestidade. Se cumprir esse juramento, minha vida e o meu ofício gozem para sempre de boa reputação entre os homens. Assim prometo. Teremos neste momento a leitura do termo de outorga de grau que será feita pela coordenadora da UESG Unidade Universitária de Niquelândia, professora Janete Rego Silva. Termo de outorga de grau. Eu, Janete Rego Silva, coordenadora da Universidade Estadual de Niquelândia, Unidade Universitária de Niquelândia, perdão, no uso da autoridade que me é deferida em lei e no exercício dos poderes a mim confiados pelo Estatuto da UESG e pela legislação vigente, considerando a integralização do currículo, a aprovação final e a consequente conclusão do curso de tecnologia e mineração no ano de 2019 da UESG Unidade Universitária de Niquelândia Campus Norte, levadas a efeito pelo aluno aqui presente em nome das autoridades constituídas do país, em nome do governo do Estado de Goiás, em nome da Universidade Estadual de Goiás e em meu próprio nome, outorgo-lhe o grau de tecnólogo para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas inerentes ao título, pelas leis do país, determinando de imediato que se faça registrar em ata o teor do presente termo para fins de sua eterna valia. Dado e passado na cidade de Niquelândia, Estado de Goiás, em sessão solene, em caráter especial aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora da Unidade Universitária de Niquelândia, professora Janete Rego Silva. Bom, novamente, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui neste momento tão singular, né, de distanciamento social e de que estamos vivendo uma situação singular, como eu já falei, nas nossas vidas e o presente momento para uma colação de grau é fundamental porque ele vai constituir um momento de encerramento de um ciclo, né, na vida do Jackson, que foi meu aluno e que foi, né, um aluno que batalhou fielmente para terminar esse curso, sendo um momento muito único na sua vida, né, Jackson, porque você tem agora um diploma de ensino superior, que não é uma coisa simples, uma universidade pública de qualidade num país em que a gente está precisando de pessoas com boas formações, de pessoas realmente dedicadas a trabalharem e a melhorarem o nosso país. E o curso de mineração é um curso que vai trazer para você uma perspectiva de trabalhar em áreas diversas, né, então você pode trabalhar tanto numa linha mais ambiental, numa linha mais técnica de procedimentos, né, de mineração, então você tem uma ampla possibilidade de trabalho e de ação. E é muito bom ver que os nossos alunos estão se formando e estão terminando os cursos, estão seguindo suas carreiras profissionais, você que já, né, a gente sabe que já atua na área, então, assim, isso vai com certeza contribuir muito para o seu currículo, para a sua vida, e eu espero que você dê continuidade a esse momento, né, da sua vida de estudos. Então, assim, a universidade tem várias oportunidades, então você pode se engajar num curso de especialização, no mestrado, num doutorado, assim, a universidade sempre está de portas abertas para recebê-lo novamente, ou mesmo num outro curso de graduação. Eu espero que você volte, né, a estar conosco e a estudar conosco, porque nós ficamos muito felizes em ver nossos alunos retornando a esse ambiente que é tão importante e é tão necessário para o país como um todo, né. E eu fico muito feliz de ver a sua formação e a sua graduação aqui. Parabéns pela colação, pela finalização desse curso, e que venham muitos outros e muitas coisas boas para a sua vida. Parabéns. Obrigada. Neste momento, faremos a segunda chamada nominal do graduado de tecnologia e mineração para registro de presença. Jackson Wendel Santos Pires, responda presente e escreva presente no chat. O Jackson caiu. Vivi, acho que... Vamos aguardar ele voltar. Voltou. Voltou. Eu vou repetir, então. Neste momento, faremos a segunda chamada nominal do graduado de tecnologia e mineração para registro de presença. Jackson Wendel Santos Pires, responda presente e escreva presente no chat. Presente. Para o encerramento desta solenidade, convidamos e passamos a palavra à coordenadora da UEG, Unidade Universitária de Niquelândia, Campus Norte, professora Janete Rego Silva. Agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a cerimônia. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.